Olá bonitas, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com uma receitinha super rápida, uma receita que é só colocar tudo nesse lindo liquidificador igual o seu que você tem aí na sua residência e vai sair um belo bolo, se você está curiosa para saber o que eu vou fazer, fica aí do outro lado venha comigo? Bem bonitas, o que a gente vai usar primeiramente, 3 ovos, está dando para vocês observarem? Acho que não vou colocar aqui, aí vocês observam, 3 ovos, coloquei 2 cenouras bem grandes, aí vocês já estão sabendo, é bolo de que? laine, de que? De que? De cenoura, coloquei aqui, e vou colocar 2 dedos de óleo, só medir assim bonitas, ó, 2 dedos Sacode bem, e vou colocar 1 xícara, 1 xícara de água, e vou estar batendo tudo bem bonitas, retornei, deixa ajeitar aqui, já bati ó, está bem batidinho, entendeu? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui de canto, vou precisar bonitas de uma bacia e vou colocar a farinha de trigo, eu vou usar 2 xícara, igualmente, igual essa daqui coloquei aqui, coloquei aqui, 2 xícara, e 1 xícara de açúcar, que eu vou fazer uma forma bem grande, tá meninas? Porque a família aqui é bem grande, e vou estar ó, despejando aqui dentro, ó, aí eu vou mostrar pra vocês como que eu vou bater esse bolo bem bonitas, voltei, ó, eu coloquei nessa bacia aqui maior, e vou despejar todo o conteúdo aqui, e vou precisar também, minhas, ó, de uma forma, já com farinha, tá? E agora eu vou tá, deixa eu abaixar aqui pra vocês observar, nossa, balançou tudo, vou tá mexendo o bolo, esse bolo é muito fácil, eu não coloquei diretamente no liquidificador, porque eu tenho medo de forçar o meu liquidificador, mas só que ele é potente, mas a gente que zela pelas coisas da gente, né, tem medo, e eu vou tá pegando aqui, bonitas, o... deixa eu aparecer aqui pra vocês, eu vou tá pegando o fermento em pó, ali meninas, ó, a minha geladeira tá aberta, porque eu coloquei ela pra descongelar, então, olha como a massa tá bonita, tá linda, vou pegar lá o fermento em pó pra gente tá colocando aqui, tá aqui, voltei, a medida, né, da tampinha, é uma colher, eu gosto... Ih, já terminou, só deu só uma tampinha mesmo, glória a Deus por isso, amém! Dá aquela sacudida, pra não despediçar nada, porque hoje a gente não pode despediçar nada, e vamos mexer, e mexe, mexe, e mexe, mexe, e mexe, 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 mexe... A Ingrid tá aqui só sorrindo da minha cara, vou provar pra ver se tá bom de açúcar... Hummm, tá top! Menina, esse bolo aqui salva muita gente no dia a dia, o cafezinho da tarde, às vezes uma visita aparece, e a gente não tem, às vezes, nadinha pra dar pra essa visita, então a gente faz, é super rápido! Aí, bonitas, deixa eu abaixar aqui pra vocês acompanharem... Vou tá colocando aqui, ó... Ó... E o melhor de tudo, que esse bolo não vai leite... Realmente, Elane, você não colocou leite, por quê? Não coloquei leite, porque ele já é um bolo econômico... Então, já fala logo, bolo de cenoura econômico e rápido! Então, eu não coloquei... Aí, bonitas, ó... Sujou aqui um pouquinho a forma, vamos limpar? Se não... Vai ficar... Queimado, né? A bordinha, ó... Olha só como ficou bonito! Ficou, né? Aí, eu vou levar no forno, deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui o forno, não dá... Mas eu vou colocar lá, pra vocês olharem, eu colocando no forno... Eu tô até com uma toscana no forno, com batata e tomate, que eu tô assando ali pros meninos, tá bom? Aguarde aí! Bem bonitas, ó... Vou colocar o meu bolo no forno... Tô assando aqui, ó... Uma toscana... Vou colocar aqui... Tá certo? E vou deixar assar... A 250 graus... Menina, aqueles litros ali, ó... No canto, é porque aqui... Tá faltando água... Tá faltando água bonitas... E eu tô com sério problema aqui, na minha residência... Queimou a bomba central... Então, a gente tá sem água... Como eu tenho a cisterna... É a cisterna que tá aqui salvando a gente... Aí eu ligo a caixa d'água... Entendeu? E tô utilizando... E pra beber, a gente tá comprando água mineral como a gente já comprava, né? Mas aí a gente tem que economizar, porque eu não sei quando que vai chegar essa água... E tamo aí... Mas você fica aí do outro lado, esperando o resultado do meu bolo... Que daqui a pouco, no piscar de olho, o bolo vai... Sugir... Se você não é inscrito, se inscreva... Caiu aqui, por acaso, no nosso canal, na nossa família... Seja bem-vindo... Eu ainda não me apresentei, mas eu me chamo Elayne... Eu sou autora deste canal, lá de Elayne Maia... E convido você a participar da nossa família... Seja bem-vindo e se sinta abraçados... Aguarde aí o resultado do bolo de cenoura econômico... Fui... Fui... Olha aqui, meninas... Ó, o bolo ficou lindo... Delicioso... E eu fiz aqui, meninas... Uma cobertura... Bem econômica também... Porque hoje aqui o vídeo é tudo econômico... Ó... De chocolate... Aqui eu só coloquei o Nescau... Um pouquinho de leite... Um pouquinho de manteiga... Nem coloquei açúcar... E vou tá, ó... Colocando aqui em cima, ó... Do bolo... Essa panelinha aqui... Ela é só mesmo assim, ó... Pra fazer esse tipo de... De receita... Olha como ele ficou lindo... Muito bonito, ó... Vou cortar um pedaço pra vocês... Ele tá quente, tá, meninas... Mas eu quero cortar... Pra mostrar pra vocês... Como que ele fica... Cremoso... Esse meu bolo de cenoura aqui... Ele não é um bolo de cenoura ressecado... Ele é um bolo de cenoura cremoso... E meus filhos... Adoram... Deixa eu colocar aqui, ó... Nossa... Hum... Bonitas... Deixa eu virar aqui pra mim... Olha só... Olha... Tá quente, tá? Mas eu vou tá aqui, ó... Olha como ele tá bem macio... Hum... Super fofinho, ó... Ó... Presta atenção, ó... 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 Tá super ótimo... E eu super indico... Faça aí na sua residência... Que é um bolo... De cenoura... Rápido... E econômico... É colar de Elaine Maia... Agradeço a todos vocês... Fiquem com Deus... Bye...